Pedas e ganhos, pedas e ganhos Desculpa se eu te assustei Eu juro eu não tentei impressionar, baby Tantas notas jogada na sala Será que cê me ajuda a contar? Desculpa se eu te assustei Eu juro eu não tentei impressionar, baby Tantas notas jogada na sala Será que cê me ajuda a contar? Fala na minha cara que talvez eu seja diferente dos outros Assumo que eu gastei demais pra te ver linda demais Com essa joia cara enfeitando o seu pescoço É que as vezes a gente briga, eu sei Eu não vou confiar de novo em alguém Quanto tempo, quanto investimento em nós dois Com você eu me sinto seguro Te juro, só não me entenda mais Desculpa se eu te assustei Eu juro eu não tentei impressionar, baby Tantas notas jogada na sala Será que cê me ajuda a contar? Desculpa se eu te assustei Eu juro eu não tentei impressionar, baby Tantas notas jogada na sala Será que cê me ajuda a contar? Tchau, tchau